Música Matéria Rima é um grupo de hip hop que incentiva a leitura e a pesquisa em suas músicas e também é uma ponte entre a rua e a escola, o professor e o aluno. Hoje eu estou na escola Zilda Gomes, onde acontece a oficina de grafite e de dança juntamente com a Ingrid e eu iniciei as atividades hoje com o ritmo. Nós utilizamos as disciplinas escolares e transformamos em ré para deixar a escola um pouco mais lúdica, descontraída e mais agradável. Música Aqui no Alga Benário a aula hoje é bem diferente. Não foi só a dança em si, mas a gente propôs um trabalho em equipe, onde eles pegavam algo que estava na música e reproduziam com o corpo, cada um era uma parte daquilo da casa que eles escolheram, do barco, do veículo. Aquilo que eles escolheram na música eles reproduziram com o corpo, onde a gente trabalhou a inclusão social, a coordenação motora, a atenção e o trabalho em equipe. A minha primeira música com a disciplina escolar e eu tirei minha primeira nota 10 na vida. Música Houve a transformação comigo para depois eu criar o grupo Matéria-Rima. Então, ainda jovem, com dificuldade na escola, buscava algum caminho, buscava um respiro, fôlego, para poder continuar dentro do sistema de educação. E eu não conseguia me adaptar. A cultura hip hop surgiu para trocar a violência pela paz e a violência por arte. Então, eu peguei esse romantismo da cultura e coloquei dentro da minha vida. Música Se mais com mais é mais, menos com mais é menos, devido a regra de sinais, observando e aprendendo. E ela ficou tão assim, animada com esse Matéria-Rima, aí eu coloquei ela para ver se incentivava. E ela não via a hora de vir, todo dia falando, isso aí vai influenciar e vai ajudar ela na escola, na sala de aula. Música Estou aqui na escola Letícia Pessa, dando a minha oficina aqui de Breaking de Dança. Estou ensinando um pouco da parte teórica do Breaking, a parte do fundamento e ensinando um pouco de inglês para eles também, que como assim a cultura hip hop é americana, cresceu, nasceu nos Estados Unidos, ensinando para ele um pouco das palavras. E vamos seguindo até chegar no nosso foco aí, que é o mais importante, que é a parte do respeito, educação, e aprender a dançar e entender o hip hop no seu todo. E é isso aí. Música Salve, salve, estamos aqui na escola Jorge Amado, matéria-Rima oficina de discotecagem. Hoje trabalhamos a coordenação motora, como que eles colocam um som em cima do outro no mesmo tempo, no mesmo ritmo, trabalhando o BPM, batidas por minuto. Beleza? É isso aí, DJ Melquilo, matéria-rima. Música O matéria-rima oficina foi muito facilitador da aprendizagem e favorece uma interação melhor com essa criança, com esse jovem, na escola, com o seu professor, com os seus pais. A oralidade, ela é muito importante nessa fase. Então é preciso dar uma importância para aquilo que a criança traz de casa, que ela traz da rua. Antes eu tinha parado de ir lá para a igreja, tinha perdido minhas esperanças. E a oficina está sendo muito legal para mim, porque está me dando mais esperança ainda de que eu posso cantar mais do que eu já aprendi, tipo, ser um cantor de rap, de alguma coisa assim na minha vida. Ser alguém, né, na vida. Música Música Eu sou da oficina de canto aqui para as crianças em Diadema. Sou uma das aquisições mais recentes no matéria-rima. Está sendo um prazer enorme, tanto a convivência e a troca de conhecimento com as crianças, como também com os oficineiros, com os outros oficineiros, com as outras áreas. Está sendo muito interessante, muito legal, um prazer enorme e só tenho a agradecer. Foi, vai ter lançado. Música E aí, vai ter lançado. Outro silêncio quando a mão está em cima, olha. Está vendo que tem um silêncio para a mão bater de bronca? Eduardo, não tem som. Isso, esse silêncio, olha. No silêncio, a gente vai com um yu. Yu, 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 yu. Silêncio. . . . . Yo, 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 yo. Oh, 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 oh. Tchau, 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 tchau. Entendeu? Cada parte da música tem a parte certinha. Ei você, cuide de você Durma bem, acorda de novo, de novo Para viver então Ei você, cuide de você Durma bem, acorda de novo, de novo Olá, sou o arte educador Cidinho Trabalho e desenvolvo meu trabalho aqui No Matéria Rima, nas escolas aqui de Diadema Estamos desenvolvendo uma colografia totalmente dinâmica e divertida Que as crianças possam estar brincando e se divertindo ao mesmo tempo A gente tem feito um trabalho de pegar materiais de reciclagem, de reuso Ou seja, materiais que olham para o lixo E dar um novo olhar para esses materiais E através disso fazer eles aprenderem a olhar o entorno deles com olhos diferentes Porque a gente pode pegar som e pode pegar coisas da vida E aprendizados de todos os lugares É só prestar atenção Então o trabalho tem sido nesse lugar Da pesquisa de objetos sonoros Da sonoridade que a gente tem no nosso dia a dia E da musicalidade que isso pode ter E tem sido bem interessante Estou gostando muito das turmas E é legal muito ver o retorno que eles têm E essa coisa deles já terem o conhecimento do Matéria Rima E eles sempre estarem perguntando das outras atividades E dos outros professores também Que já brincaram com eles Acho que é isso aí Valeu E aí é quando o Matéria Rima entra Porque a gente vem com a brincadeira vem com a paciência, vivências que aconteceram conosco e a gente começa a mostrar para elas que não é feio não saber isso ou aquilo ou não é errado não saber certas coisas todos nós sabemos algo que o outro não sabe e aí essa troca é onde a criança nos dá a resposta imediata e fica feliz em aprender e ela aprende brincando, sorrindo batam palmas, de novo, mais uma vez, obrigado batam palmas para quem sempre faz o bem sem olhar a quem, se é você também palmas pra você e vem palmas, de novo, mais uma vez obrigado batam palmas para quem sempre faz o bem sem olhar a quem, se é você também palmas pra você e vem palmas para o dia que acabou de nascer com sinceridade nunca se esqueçam de agradecer todas as pessoas de alma boa também que não precisam do Nobel capaz pra fazer o bem que mesmo sem dinheiro é solidário o tempo inteiro gasta até o que não tem pra não ver o outro em desespero não tem tempo ruim não pede nada em troca ajuda porque é fácil o bem ajuda porque gosta palmas com força não tem um tempo ruim não tem e aí eu